O Jornal da Pampa vai contar agora a história de um menino de 8 anos que tem um problema grave de alergia alimentar. A família, que é do norte do estado, busca recursos através de eventos beneficentes para conseguir fazer o tratamento que pode curar a criança. Felipe tem 8 anos e adora brincar de pega-pega e esconde-esconde. Mas até mesmo essas brincadeiras simples precisam de um cuidado especial. É que Felipe sofre de uma grave alergia à proteína bovina, que é desencadeada pelo aumento da temperatura corporal. Quando ingere, toca ou inala a proteína bovina e seus derivados, em qualquer das apresentações que ela possa vir, ele fica com o organismo dele contaminado. Se ele correr, pular, brincar, ele tem um choque anafilático, que é o fechamento da glote, e a gente tem poucos minutos para levar ele até a emergência do hospital. A mãe conta que o menino desenvolveu essa alergia alimentar já no primeiro ano de vida, mas a partir do terceiro que ela se tornou tão severa, sofrendo choques anafiláticos. Se tiver alguém assando carne e ele passar perto e inalar a fumaça de um churrasco assado, ele já pode ter uma crise alérgica. Se ele tomar banho com algum sabonete que tenha a glicerina, que vem da proteína, de uma das proteínas bovinas, ele também pode ter uma crise alérgica. A situação é tão grave que a família acabou indo morar próximo ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A escola que Felipe frequenta também fica próxima à emergência hospitalar, já que o socorro ao menino precisa ser imediato. Por duas vezes ele teve essas crises alérgicas na escola e foi por eles estarem preparados que eles conseguiram salvar a vida do Felipe e levaram até a emergência do hospital. Em meio a tantas preocupações, uma esperança. Existe cura para essa doença. Um tratamento feito no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Vai fazer a injeção da proteína bovina diluída junto com medicamentos antialérgicos. Durante essa internação ele fica sendo monitorado, todos os sinais vitais, fica o médico, mais um médico auxiliar, mais enfermeiras, todo um aparato. O tratamento do Felipe vai durar aproximadamente 10 meses e o custo vai ser de cerca de 75 mil reais. Por isso, a família está realizando ações beneficentes para arrecadar os recursos necessários. Além disso, eles organizaram uma rifa e contam ainda com uma vaquinha online. Ter cura é tudo que a gente precisa. Eu me sinto aliviada. É só questão de tempo para ele não ficar mais em risco. Qual a primeira coisa que você vai comer quando tiver curado? Nutella. E qual a primeira brincadeira que você vai brincar quando puder correr, assim? Futebol. E bastante pega-pega. Então, vamos ajudar o Felipe? Você pode acessar a vaquinha online Cura do Felipe ou entrar em contato através do telefone. O código diário é 54 e o número 99139-86... Não, acho que eu dei errado. 89. Vou repetir então. É 54 99139-8964. Agora sim, ok. Transcrição e Legendas Pedro Negri Venmo